Nós nos conhecemos em um altar, foi lá que os nossos olhares se cruzaram pela primeira vez e hoje eles se cruzam mais uma vez. Ainda me lembro da primeira vez que conversamos, naquele dia de 22 de setembro, que começou a fluir, meu primeiro presente, no dia 11 de outubro, da proposta para começarmos a orar juntos, quatro meses de oração e Deus marcou nosso primeiro encontro. Eu encontrei em você tudo que eu esperava receber de Deus e eu espero que essa reciprocidade, que esse sentimento tão puro se ache em você também. Eu sempre te vi no meu futuro e essa sensação de viver o que um dia eu sonhei e tanto orei, hoje é algo inexplicável. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor tudo O amor tudo sofre. Obrigado.